Renegados, continuação criada pela mão. Vou deixar esse personagem aqui, se você for o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou, quem somos nós? Ela tá de brincadeira com a nossa cara. Eu vou mostrar pra ela quem somos. Fica quieto, hein? O objetivo não é trazer ela pra nós? Não dessa forma, ela acabou de nos invocar. Vocês estão contra mim? Se continuar assim, como fará ela acreditar? Tudo bem, ficarei na minha. Né, não vou dizer depois que eu estava certo. Obrigado. O da direita é homem, o do meio mulher e o da esquerda é homem também. O que são vocês? Já fomos como você, mas roubaram nossas vidas. Fomos mortos. Infelizmente, nós sabemos. Conhecemos a sua vida inteira desde seu nascimento. Tudo que você comeu, tudo que bebeu, tudo que fez e o que não fez. Não somos você, mas nos tornamos parte de você. Cada um aqui já passou por isso antes da morte, somos um só. Ou sendo mais explícito, somos seus guias, conselheiros que ajudaram você. Ao fazer escolhas certas, ensinaram o bem maior. Não escuta eles. Essas rosas sujas querem enganar a vossa senhorita. Como ousa atrapalhar a gente? Vocês não escutaram e acabaram mortos. O da esquerda e a mulher, o do meio e o da direita são homens. Morremos com honra, vocês morreram sem dignidade. Só atrevido, vocês não souberam usar a droga do poder que tinham em mãos. Pelo menos vivemos... Vocês só queriam guerra e destruição, nunca fomos vistos com bons olhos. Vocês podem até serem os primeiros híbridos, mas não é motivo para seguirmos ordem de vocês. Primeiros híbridos, disseram que nunca houve híbridos algum. Se não existiu, como sabem sobre eles? Já chega, nosso legado não terminará. Destruidores de mundos. Faça alguma coisa rápido. Sinto muito, garoto, você terá bastante trabalho pela frente. O que você quis dizer? Você tem os dois lados como conselheiros. Até um dia se decidir de qual deles irá seguir e assim fazer o seu próprio caminho. O poder das trevas tomará posse de sua alma em todos os eclipses. Não se preocupe, estaremos sempre com você e nesses dias seus amigos te ajudarão. Meu Deus... Garota, por favor, reage! Princesa? Minha nossa... Os famosos renegados vieram buscar aquele monstro. Minha irmã não é um monstro. Renan tem tanta certeza. Eu sinto muito, princesa. Ah, olá. Você vem comigo. Ah, Ayumi? Ela está totalmente descontrolada. A mente dela não reconhece ninguém. Se tentar, você morre. Ayumi? Pra que morrer nas mãos deles se eu mesmo possa acabar com ela? Não faça isso. Diga adeus. Se lamento, Ayumi! Akira, isso sim é um saco, pai. Adeus pra você. Eita. Eu não aguentei vê-la daquele jeito. Como se eu fosse um monstro, um animal feroz preso. Ela não é assim. Eu me liguei a ela. O futuro dela está em minhas mãos. Eu posso ver todo o futuro e irei protegê-la. Perdeu, Akira. Não devia ter julgado. Me perdoa também. Graças a você estamos vivos e bem. E ainda se tornou renegado por nossa causa. Tá tudo bem. Minha vida era chata mesmo. Não vai se desculpar, Mike? Não tem motivo de eu jamais peço desculpas. Não diga pra isso. Ele é assim mesmo. Eu vejo tudo. Esse aí vai fazer história. E às vezes eu só queria dar um soco naquele rosto dele. Agora eu vou me certificar de que ninguém tenha nos seguidos e partiremos. Ah é. Quando Ayumi acordar, ela vai encolher. Quando ela se descontrolar de uma forma que queira acabar com todo e todos. A parte de sua consciência boa fará com que seu corpo fique como o da criança. E depois de um tempo, ela voltará novamente a ser quem ela é. Por enquanto, ela acorda e mentalidade de criança e eu que vai controlá-la. Não é novidade. Ela é exatamente assim normalmente. Ah, também encolheu. Noa. Caramba. Olá, Ayumi. Você encolheu. Não se preocupe. Você vai voltar ao normal. Vou ajeitar seu cabelo porque tá muito grande. Acho que ela gostou. Não acha que é melhor tirar isso do rosto dela? Ayumi, vamos tirar isso do seu osso. Não pode me morder e nem atacar ninguém. Bem melhor. Vamos nos atrasos dos outros. Ela ficou tão pequena. A queira disse que logo ela irá voltar ao normal. Cadê ela? Você já perdeu ela de vista? É que você não viu como ela era criança. Apareceu. Perdeu alguma coisa na minha cara? Pra que ser tão insensível, cara? Ayumi. Até assim ela continua doida por esse descarado. Pelo menos sabemos quem vai cuidar dela. O que você quer dizer? Exatamente o que você entendeu. Ayumi prefere ficar com você. Não é, Ayumi? A barra tá limpa, gente. Ayumi. Uou. Ela não vai comigo. Tá bom? Minha nossa. É sério isso? Precisa ir mesmo, Ayumi. Uhum. A gente espera. Mas se você vier logo, o monstro vai te pegar. Uhum. Eu disse pra você não correr. Disse. Por isso eu não vou ter filhos. Ayumizinha. Prontinho. Vamos acelerar a sua energia. Tá. Tô sentindo esse frio nas costas, Mike. Frio? Pois é. Tá dando até um arrepio. Mas deve ser coisa da minha cabeça. Vamos continuar, Mike. Mike? Será que ele desistiu? Tadashi. Tadashi. Senhorita Izumi. Você prometeu que iria me treinar. Mas senhorita Izumi, esse treinamento é pesado para a senhorita. Tô ensinando que eu sou fraca? Claro que não. Isso pode ser bem complicado e poderá consumir toda a sua energia. Você pode enfraquecer se sua energia chegar no limite e isso pode prejudicar você. Você diz sempre a mesma coisa e faz promessas falsas. Os treinamentos não passam de desculpas e é que eu só quero ficar perto de você. Você sabe que eu gosto de você, não é, Tadashi? Você gosta? Você leu a carta? Que carta? Mike, você não entregou a carta pra ele? Era pra ter entregado pra ele? Hã? O que você fez com a carta? Você pediu pra me entregar pra pessoa mais bonita que eu conheço. E eu entreguei pro filho do padeiro. Ah, que vergonha! Mike, você é um bobão. Eu fico muito honrado de saber disso, senhorita Izumi. Sério mesmo. Pelo menos o que eu sinto é recíproco. Eca, não acredito que eu tava sorrindo pra isso. O Mike quer atenção em beijinhos também. Não quero não, senhorita Izumi. Fique sabendo que você tem uma futura namoradinha. Onde? Tadashi me conta sobre sua amiguinha. Você é um mediroso de uma figa. Ah, eu e Tadashi somos amigos de infância. Quem sabe seja você e ela. Me erra. Ele é muito fofinho com raiva. Me solta em seus malucos. Eita. Peraí, ele morreu? Sempre sonho com a mesma coisa. Como deve estar a senhorita Izumi? Vou vê-la antes de ir embora deste mundo. Fala sério, ela agarra a minha perna. Vou levá-la, é o único jeito. Solita Izumi. Mike? É você mesmo, não é? Você cresceu tanto e já faz muito tempo que a gente não se vê. Desde que... Desde que o Tadashi morreu. Você mudou muito, fico igualzinho a ele. Não posso dizer o mesmo de mim, desiste de tudo. De todas as viagens por aí que eu queria fazer com o Tadashi, da realeza e de outros sonhos. Se ele me visse assim, ele se orgulharia de você. Ele te amava, Izumi. Se meu irmão estivesse aqui, ele estaria casado com você e com cinco filhos. Como eu era obrigado a ouvir isso de vocês sempre, eu decorei. Eu estou aguardando a minha eternidade com ele, em uma outra vida. Mas o que faz aqui? Eu me despedi, vou embora deste mundo. Seja feliz, garotinho. Sempre que precisar, eu estarei aqui. E essa criança? É a minha amiga de infância. Mike, isso é errado. Não é que você está pensando, ela é grande aqui, ela ficou pequena. Que saber, já deu a minha hora. Até mais, senhorita Izumi. Você estava o tempo todo acordado, certo? Uhum. Você só tem roupas branca com preto? Pare de se reclamar. Bom, agora vamos partir para o clã dos dragons. Eles têm alguns costumes humanos, lá é bem diferenciado de onde viemos. Mas não deixem de ser perigosos, devemos tomar cuidado e ficarmos juntos. Ok, Ayumi? É direto foi pra você. Vamos lá. Você procura a lança-chamas? Claro, posso sim, arranjar uma vaga pra você. Mas ele é um cara difícil de se achar, já mais marca encontros com seus clientes. Me cobra um alto preço para o serviço, dependendo de quem seja a vítima. Um vampiro da morte? Esse será o primeiro serviço que ele realizará como um rival. Agora não dá, pois ele está em uma missão. Sim, tudo bem. Lembre-se de manter isso em segredo ou causar problemas pra ele. Não vai querer saber o que aconteceria. Até mais. Eita. Com certeza, querida. Vou buscar em meu escritório. Olá, Yuri. Você sabe quem me enviou, certo? Meu cliente mandou te dizer essas palavras. Eu avisei que se não fizer o serviço como deveria, você sofreria consequências. Então, o que tem a dizer com o último as palavras, Yuri? Por favor, eu faço qualquer coisa por você. Eu te dou o que você quiser. Tudo bem. Foi muito gente da sua parte. Mas o que eu quero, você não pode me dar. Aquele babaca. Enfim, a Kina ligou-se com a Ayumi, isso quer dizer que seu futuro está nas mãos de Akira. A Ayumi agora libertou seu verdadeiro eu, porém se descontrolou. Todos são renegados e estão em busca de liberdade e felicidade. O que será que acontecerá com eles? Agora passaram pelo clã dos dragons. Próximo episódio, a vingança queima como fogo. Renegados, continua. Meus amigos, quanta informação nesse episódio. Como vocês viram, ela conseguiu libertar, porém se descontrolou. E por conta disso, ela ficou bem pequenininha. E depois de um tempo, ela vai voltar a ficar normal. Mas caso ela se descontrole de novo, ela vai voltar a ser pequena sempre. Até ela conseguir, meio que, dominar ali o eu interior dela, né? E como vocês viram, no outro mundo, parece que tem um clã chamado dragons, alguma coisa assim. E parece que eles estão todos ali se juntando, pelo que eu entendi. Enfim, estou bem curiosa com a continuação. Quero saber se vocês querem que continuem trazendo. Comenta aqui embaixo. Lembrando que essa história, ela é criada por Namun. E o link do canal dela vai estar na descrição aqui abaixo. Vamos lá, deixa eu ver vocês que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!